Eu estou olhando um canal voo sem volta aqui, então aqui eu observei uma coisa que Esgarroto fica atrás dos dois brasileiros ou brasileira para tirar foto, vamos ver Olha, ele está esperando para tirar foto com eles Então no vídeo eu explicar tem que tirar foto ou não, ou porque você não tem que tirar foto Ele chegou Cara safado Então aqui ele queria tirar foto com especialmente lado de garota Olha, olha que peritinho que ele ficou, viu, mão onde está, mão atrás dela, não eu acho que não É verdade, cara, é esperto Então isso eu vou explicar no vídeo que tem que tirar foto ou porque você não tem que tirar ou quando você tem que tirar ou quando não Vamos lá Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo, então me perdoa, depois de muito tempo eu voltei Então porque se você não sabia, então eu consegui o filho, então eu coloquei vlog também Se você queria ver mais vlog de minha vida, então amigo indiano é meu outro canal que onde eu estou colocando o vlog Vamos voltar, vamos voltar no assunto, que o vídeo eu mostrei, você que um brasileiro, brasileira andando na rua de Índia Uma pessoa vem atrás deles, então ele tira o foto, o que ele vai fazer com essa foto, porque ele tirando essa foto Então o que ele ganha, tá, então você também queria saber, então tem que tirar foto na Índia se você visita ou não Então eu vou falar sobre as coisas Primeira coisa, que vamos ver que ele vem atrás de você, então Se acontece mesmo coisa com um indiano, eu comigo, eu estou andando com minha esposa Então se alguém indiano vem, então fala, eu quero tirar foto com você Olha, eu quero tirar foto com você, se ele falando, então se ele está tirando foto, uma foto normal Que fica do lado, assim, primeiro que o indiano não dá permissão Então, que tira foto com minha esposa, então até que você é um youtuber, famoso youtuber Então, segunda coisa que não dá permissão de tirar foto bem peritinho Se você observar ele ficando bem peritinho de garota Pode ser, no Brasil é muito normal, mas na Índia, se ele encontra qualquer youtuber também Então ele não conseguir a oportunidade de tirar foto assim bem peritinho Se você vai ver um hétero, é triste, quando encontra também Não deixa que toque a pessoa, quando tirando foto Segundo ponto, o que ele vai fazer? Olha, atenção dele Olha, atenção dele aqui é que tirar foto, que pode ser ele vai colocar nas redes sociais Vai dizer também, pode ser que ela é minha amiga Ela é minha amiga de Brasil, que vem aqui na Índia para encontrar comigo Então pode ser que ele vai tirar com você, com garota, sozinho, foto Então vai dizer para amigos que olha, ela é minha amiga Ela é minha namorada também, pode ser ele vai dizer isso também Isso é segundo motivo que indianos tiram foto com as transeiras Primeiro, ele não pediu o brasileiro, por quê? Olha, primeiro ele começou a amizade com garoto Porque com garoto, garoto amizade, tá tudo bem, tranquilo Mas se diretamente ele fala, ah, eu quero tirar foto só com garota Então, algumas vezes indianos faz, como eu disse, fica esperto Primeiro eu vou fazer amizade com você, com garoto E depois eu vou fazer amizade com quem você está Terceiro ponto, que você tem que tirar foto assim ou não Olha, se você está em um lugar turístico Se uma vez você começa a tirar foto assim Então, muita gente vai chegar Uma vez você vai conseguir tirar Uma vez uma pessoa normal tira Outra vez, segunda pessoa chega Vai dizer, eu também quero tirar Ele vai deixar o mal na sua costa Então vai começar a tocar também Então melhor, que se você está em um lugar Onde está muita gente Melhor que não comece isso Pode ser, você vai sentir Que olha, eu estou sentindo como hector, actriz Uma celebridade Assim, mas Isso é perigoso também para você Melhor diga que não Eu não quero Eu não quero tirar foto Tá bom? Então deixa isso na sua cabeça Espero que você entendam Que tem que tirar foto assim Quando tem que tirar O que em dia não vai fazer com a foto Então vai ajudar esse vídeo Para você, para visitar Quando tem plano de viajar na Índia Tá bom? Então muito obrigado Se você gostou desse vídeo Por favor, deixa um like E também vem do meu outro canal Vlog Amigo Indiano Que está colocando Um Siri De minha vida Com meu filho As coisas Tá bom? Namastê Muito obrigado Até bom